O vermelho é a cor do elemento fogo, do sangue e do coração. Representa a chama que mantém vi... Tipo isso, chama ambulância mesmo. Agora eu tenho que entrar no personagem de novo. O vermelho... Chega de abobrinha, vermelho nada mais é do que a cor do momento e a gente precisa aprender a como comunicar essa cor do momento no nosso dia a dia, na nossa rotina e nos nossos looks. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Depois da ascensão do Barbicore, será que teremos a ascensão do Redicore? Bom, primeiramente, de onde isso vem? Nós temos dois caminhos para pensar. Primeiro, eu queria dizer que o vermelho que nós estamos falando é principalmente o vermelho intenso. A Pantone usa muito essa expressão, intenso e iluminado. Nós temos dois caminhos para pensar. Primeiro, que ele pode ser uma evolução do cor de rosa. Então, ele segue com uma cor de transição. Inclusive, o Pantone trouxe... A Pantone, né? Trouxe o... Como a cor de 2003? Viva Magenta. Eu acho que é isso. Viva Magenta. Que é justamente uma transição da cor entre o rosa e o vermelho. Então, faz muito sentido essa teoria da transição. Ou ela pode ser também uma cor que acalenta os neutros. Então, é uma cor que combina muito bem com os neutros. A gente tá nessa estética bem clean, suave. Você traz um ponto de cor que é o vermelho que orna muito bem. E aí, ela pode abrir para outras cores. O caminho que você vai escolher para entender de onde vem é a escolha 100% sua. Confesso que eu tô um pouquinho dividida, mas eu acredito muito que ela é uma continuação do rosa, tá? Me conta aqui qual que é a sua aposta. E aí, o que de fato a gente precisa entender é como a gente vai harmonizar tudo isso no nosso armário. Principalmente com as peças que a gente já tem. Combinado? Primeiro jeito que você tem... Nossa, eu tenho muita gastura quando eu tô escutando algum youtuber e ele engole alguma coisa. Eu fiz isso exatamente agora. Desculpa por isso. Sabe esse barulho aqui, ó? Nossa, o pior do que isso é o crack-crack de mastigando alguma coisa porque eu sou misofônica. Então, eu tenho muita gastura de gente mastigando no meu ouvido. Se a pessoa tá mastigando alguma coisa e ela faz um story ou algo do tipo, eu pulo, dou um follow, silencio, sei lá. Faço tudo porque eu tenho um pavor. Comenta aqui se você é assim também. O primeiro jeito da gente usar o vermelho na nossa rotina é através de um look monocromático. É essa exatamente a proposta que eu trouxe hoje no meu look. Eu amo os looks monocromáticos. Não é uma aposta que uma pessoa que ela é mais discreta, não gosta de chamar tanta atenção e tal, vai conseguir apostar, né? No caso, porque às vezes, muitas das vezes, ela não se sente muito confortável de estar inteira de uma cor só. Parece que tá errado, parece que é fashion demais, enfim. Se você é essa pessoa, talvez você não consiga navegar muito bem pelo monocromático, mas a minha dica pra você é... Vá em uma loja e prova um look monocromático vermelho só assim. Pra você se ver, se ver no espelho esse look, tirar a prova real de que realmente você não gosta. Quem sabe você vira essa chave. Eu tô falando isso porque, claro, eu uso monocromático tem bastante tempo, mas eu lembro que no início eu ficava meio assim, tipo... Eu comecei a gostar, mas eu me senti um pouco insegura. Depois eu comecei a usar e as pessoas ficavam assim, gente, o que que aconteceu, né? Tipo, você tá vestida de quê? Sabe? Essas piadinhas sem graça. Mas com o tempo eu fui apertando aquele botão do F e hoje eu amo o monocromático. Eu amo o vermelho monocromático, inclusive. E o vermelho é uma cor atemporal, tá, gente? Ainda que agora ela esteja ainda mais em evidência, é uma cor atemporal. Então, além de você estar no hype do momento, você também consegue trazer muita temporalidade e navegar entre outros looks. Por isso que eu quis trazer um vídeo exclusivo sobre vermelho. Porque é, de fato, uma cor muito especial. Não só pelo seu significado, né? Mas por tudo que ele traz de atemporalidade e causa também no seu vestimento. Às vezes você tá muito triste. Ou tá de ressaca. Não que a gente tenha ressaca, né? Imagina. Mas esse tá de ressaca tá acabado. Aí você precisa trabalhar e você traz o vermelho em algum ponto do seu look. Faz com que você mude a sua, sabe? O seu espírito, assim. Você acaba tendo um shine a mais. Você brilha por conta do vermelho. Então, essa cor é muito importante no nosso dia a dia. Saber usar é tudo. Então, o monocromático é a primeira opção de look que você pode criar. Ah, só uma coisa que é muito interessante. Se você for ao pé da letra, look monocromático significa que o look é inteiro vermelho. Então, você tá. Eu tô com a blusa, a calça vermelha, o blazer vermelho, o sapato vermelho e a bolsa vermelha. E isso é um look completo monocromático. Mas não se prende a isso, não. Você pode usar só as peças de roupa, né? Tipo, blusa, terceira peça e calça. E colocar um sapato nude, branco, enfim. Uma bolsa de outra cor também não é um problema. É só por uma questãozinha técnica que eu aprendi. Achei legal compartilhar que talvez você não saiba. Ah, e talvez você também não saiba. Aqui eu sou a Letícia Secata. Então, muito prazer. Se é a sua primeira vez por aqui, deixa aqui nos comentários quem é você, que é o meu direito de saber. E se você já tá aqui há um tempo, me conta qual foi o primeiro vídeo que você assistiu meu. Essa é uma curiosidade que eu tenho e eu quero muito saber de você. Se inscreve no canal. Toda hora eu bato meu anel na mesa e faz um barulho. Se inscreve no canal, deixa o like. Aqui tem vídeo toda terça sobre beleza, moda, comportamento. Enfim, eu te espero por aqui pra gente trocar mesmo e aprender umas com as outras sempre. Se você tiver algo a agregar nesse vídeo, deixa aqui nos comentários. Me ensinando também que eu vou amar aprender com você. O segundo jeito de usar o vermelho é usar o vermelho como uma peça statement. Grava esta frase, amiga. Statement é a frase do momento. Se você tiver uma rodinha e você quiser, tipo, chamar atenção, dizer que você é entendida da moda, você fala, nossa, eu amei essa peça porque é uma peça statement. Entendeu? Todo mundo vai sacar que você manja do rolê. O que é a peça statement? É aquela peça que se sobressai. Então, é aquela peça statement. Entendeu? O que seria uma peça statement, por exemplo, quando a gente traz pro vermelho? Esse blazer meu é uma peça statement. Se eu tô com uma parte de baixo, por exemplo, toda neutra e eu jogo o blazer, hum, ele se sobressai. Ele é a peça. Então, a gente consegue trazer isso no blazer, a gente consegue trazer isso no sobretudo. Peças alfaiatadas geralmente trazem essa coisa do se sobressair, do statement. Então, é legal apostar. Uma saia midi também pode ser uma peça statement e um tricôzinho também, porque às vezes você coloca um tricô vermelho. É intenso, né? Ou até um vinho também fica legal. Um jeans, um sapato, uma sapatilha burkel straps. Já falamos sobre isso lá no vídeo de tendências. E aí, aquele tricôzinho vai se sobressair. Vai ser uma peça statement. Então, você pode escolher o vermelho como uma peça statement. Ju que eu não vou mais falar essa palavra. Terceiro jeito de usar o vermelho é trazendo o vermelho nos acessórios. O que é muito legal, como, por exemplo, um sapato vermelho. Tem um sapato modelo boneca, que é a coisa mais linda. Mesmo jeito, esse sapato vai se sobressair, né? A cor vermelha é muito forte e vai navegar muito bem com outras cores. Vai navegar com os neutros, vai navegar com o azul marinho. Inclusive, a combinação de vermelho com o azul marinho muito me agrada. Você pode comprar uma bolsa maravilhosa vermelha. Ainda que você esteja com um look mais, assim, esmilinguido muito. Você colocou uma bolsa vermelha, ó. O look levanta, porque o vermelho traz isso. Então, é muito legal. Dá pra brincar. Leia, posso colocar sapato vermelho com bolsa vermelha? Pode. Tudo bem. Eu acho lindo. Tá aprovadíssimo por mim. E aí, a quarta e a última dica de como usar o vermelho a seu favor. É um jeito mais clássico e, pra mim, um jeito mais feminino e elegante de se usar o vermelho. Que é o quê? Deixa aí nos comentários. O que você acha que é? Hum. Batom vermelho, amiga. O batom vermelho é o clássico dos clássicos dos clássicos. E eu sei que muitas mulheres ainda se sentem desconfortáveis de usar o batom vermelho. Porque, ah, o que as pessoas vão pensar? Vão pensar que você é maravilhosa, empoderada, linda, gostosa. Que é o que você é de fato, né? Eu fiz até um post no Instagram dedicado ao batom vermelho. Porque o batom vermelho é um objeto, um produto de beleza que vale a pena investir. Por alguns motivos. Se você compra um batom vermelho que ele não tem uma boa fixação, quando você passar, você vai acabar encostando nas coisas e vai manchar tudo. Às vezes você toma um copo de água, mancha a ponta do nariz, você encosta na sua blusa, mancha a blusa. Então é interessante que o batom tenha uma boa fixação. Se ele tiver uma fixação que é exagerada, que a gente acaba encontrando em marcas populares, tipo batom vermelho mate, fica por 24 horas na boca. Corre! Corre! Primeiro que você não vai precisar ficar 24 horas com o batom vermelho na boca. É tipo aquele copo que fica com gelo gelando 24 horas. Pra quê? Você vai ficar 24 horas com um copo na mão não existe, entendeu? O batom, ele vai acabar prejudicando os seus lábios. Se ele ficar 24 horas na sua boca, quando você usar por 4 horas, que é a média que você vai precisar de usar um batom, quando você vai tirar, você tem que fazer tanto atrito, mas tanto atrito nos seus lábios e ele vai ressecar tanto, porque ele entrou mesmo, né, nas partículas do seu lábio, que vai acabar rachando, descamando, machucando. No outro dia você acorda, parece que você foi pra micareta e beijou 10. Ficou com aquela boca vermelha também? Se identificou, né? Hum, sei. Eu sei o que você fez no verão passado, nos verões passados, né, minha filha? Porque micareta nem existe mais. Inclusive, hoje eu dei um exemplo sobre micareta pra minha professora de inglês. Ela é bem mais nova. Ela falou assim, o que que é isso? O que que é micareta? Falei, ai, coitada. Não sabe de nada, não sente. Mas enfim. Então, às vezes compensa você investir num batom de luxo. O que eu recomendo é o da Dior, que se chama Rouge Dior 999. É caro, é caro, mas você consegue ter uma boa fixação, de modo que não fixe ao ponto de você não conseguir tirar quando você quer. E ele tem ativo dermocosmético, faz com que sua boca fique hidratada. Quando você tira, você tá normal. Não fica aquele aspecto de pegou 10 na balada. Você consegue tirar a hora que você quiser e não prejudica os seus lábios. Também não vai sair facilmente e manchar tudo que você encosta. Então, pra mim, o batom vermelho é um objeto que compensa investir. Porque ele vai ficar lindo e o batom não acaba nunca, né? Só minha mãe que acaba com o batom. Eu não sei como, mas nenhum batom meu acaba. Se acabar, minha filha, são, assim, anos pro batom acabar. Então, eu acredito que o batom vermelho é uma boa aposta. Agora, eu quero que você comente aqui como é que você vai trazer o vermelho pra sua rotina. Me conta tudo pra eu te imitar. É óbvio, né? Porque você é minha inspiração. Um beijo. Tchau! Tchau!